Olá pessoal, aqui é o Mestre Shell e mais um vídeo. Bom galera, esse vídeo de hoje é pra falar de algo muito importante. Como todos, né? Porque aqui no nosso canal a gente só fala de coisas importantes. E principalmente, assuntos pertinentes às criptomoedas, não é verdade? Então, esse vídeo é pra mostrar o que você já perdeu, você que ainda anda comendo mosca e está na hora de se ligar. E o que você ainda pode perder? Agora, você só poderá perder ou continuará perdendo se continuar comendo mosca. Se após assistir esse meu vídeo, você ficar, continuar nessa posição que você se encontra atual, a posição, a condição da inércia. Então, como dizia o Mestre Cazuza, tempo não para. E vocês têm que se atentarem pra isso. Então, é muito importante. Eu quero aqui compartilhar informações muito preciosas. Informações pra pessoas selecionadas. Você é um selecionado. Você é uma pessoa diferenciada. Só pelo fato de você estar agora me ouvindo, prestando atenção no que eu digo. Isso te torna uma pessoa diferenciada. Mas antes de continuarmos, dá aquele like maneiríssimo no vídeo. inscreva-se no nosso canal e clique no sininho aí que aparece nesse momento pra que você receba em primeiríssima mão toda vez que eu subir um vídeo aqui no canal. Beleza? Então, eu quero abrir aqui e compartilhar com vocês de imediato algo aqui direto do meu smartphone. Nós vamos abrir aqui o Bitcoin Tica Widget, ok? E mostrar pra vocês aí o porquê que você perdeu até então e porquê você poderá continuar perdendo se, após o vídeo, não tomaram uma atitude ainda hoje. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ao que interessa. Bom. Vendo aqui, né? Estamos aqui no Bitcoin Tica Widget. Então, eu quero aqui compartilhar pra vocês, pra você ter uma noção do que é o mundo das criptomoedas. Diferentemente do mercado de Bolsa de Valores, que é muito bom, mas nada é comparado ao mercado de criptomoedas e também a probabilidade de ganhos absurdos e de percentuais que você pode ter fazendo trading de criptomoedas ou minerando ou fazendo holding, não importa. O que nós sabemos é que no final, seguindo as orientações de algum experto, uma consultoria de alguém que realmente tem um conhecimento, o final é feliz. E eu falo por mim mesmo. Então, vejam aqui o que eu quis dizer, ok? Em relação ao porquê que você está perdendo, o que você já perdeu. Se nós pegarmos aqui algumas moedas, eu vou dar exemplo de algumas moedas, ok? Eu vou colocar todas, só pra que vocês tenham uma noção. Então, nós vamos pegar aqui, vamos iniciar aqui com... Só um instante aqui, o aplicativo coloca a propaganda pra variar. Vamos aqui. Eu quero começar aqui com o Ethereum. Vamos pegar nos últimos 12 meses o que você tem perdido nos últimos 12 meses. Se nós pegarmos o Ethereum, vocês virão aqui, olha que interessante. Coloquei aqui, já deixei configurado para o One Year, ou seja, nos últimos 12 meses, último ano. Então, veja o seguinte, que hoje é o valor dele aqui, em torno de 952 dólares. Aqui tem a máxima, ele chegou a bater 1.594 dólares, um Ethereum. E hoje ele está sendo pedido por 958, 957. Mas o que eu quero frisar pra você, caro companheiro de luta, nesse exato momento, caro inscrito, seguidor, é isto aqui, ó. 7.452%. Isso somente sobre a valorização da moeda. É isso mesmo que você está vendo. Por isso que eu fiz aqui, entre outros segmentos financeiros, que são excelentes, mas nada se compara. E isso aqui é uma das centenas de centenas de moedas que tem esta rentabilidade. Tem moedas, criptomoedas, que tiveram rentabilidades maiores, muito maiores. Onde você não verá isso em nenhum outro segmento do mercado financeiro. Então, é isso que você perdeu nesses últimos 12 meses. E este vídeo é justamente para aclarar e fazer com que, a partir de agora, você não perca mais. Então, se você comprasse mil reais, mil reais, em etéreo, há 12 meses, hoje você estaria 7.459% mais rico. 7.459% mais rico. 7.459% mais rico. 74.590. Então, é isso? É isso mesmo? 1.459. 74.590 reais com apenas mil reais. Mil. Está certo? Vamos abrir aqui novamente. Mil reais. Então, pessoal, veja o que você perdeu. E olha que eu falo que você não precisa colocar milhões. Essa é a vantagem, mais uma vantagem sobre as criptomoedas. Ah, Xau, mas como é que eu vou saber que o etéreo ia chegar a esse ponto? Sim, existem algumas. As criptomoedas, a não ser que nós tenhamos uma bola de cristal, ou você tenha alguma fada madrinha para te dizer. Mas, seguindo algumas tendências, estudando a história dessa criptomoeda, estudando as especulações que rodeiam essa criptomoeda, você consegue ter uma probabilidade de 90%, 80%, 96%, ou às vezes 100%, sim, sim, de que é aquela moeda, ela te dá um sinal de que ela vai ter um lucro, ela vai ter um pump. Isso ocorre diariamente no trade, no day trade, ou no swing trade, ou você sendo holder, não importa. Mas a gente tem como, de uma certa forma, ver o norte, ela nos mostra o caminho. Isso não quer dizer que sempre conseguiremos. Mas perder é normal. Agora, ganhar mais do que perder é surreal. E é o que nós fazemos, e o que nós sempre temos, que é ganhar mais do que perder. E esse ganhar mais suplanta o que perdemos. Aí é que está a questão, é a questão matemática. Ganha-se mais do que se perde. O Real Madrid é um dos maiores tipos do mundo, porque ele ganha mais do que perde. Perder o Real Madrid não perde? Perde. Mas ele ganha muito mais do que perde. Então isso é importante. Então isso é o do Ethereum. Eu quero compartilhar aqui uma outra moeda, aquela já está até aqui. Zcash. Ah, nunca ouvi falar dessa moeda, muito outra. O Bitcoin é o mais conhecido. Zcash. 1.443% nos últimos 12 meses. Então se você adquirisse um Zcash ou R$1.000 Zcash. Precisa, R$1.000 Zcash. Isso aí é proporcional, porque você pode comprar a fração dessas moedas. Você não precisa adquirir ela no valor cheio. Você pode adquirir uma fração. Então se você comprasse R$1.000 a 12 meses, exatamente a 17 de fevereiro de 2017, onde você estaria R$1.443% mágico somente sobre a valorização. Então imagine como eu, que faço o trade, o trade de criptomoedas, sou holder, além da... Ou seja, no holder você ganha a valorização, além de mineração, etc. Então é surreal isso aqui. Se nós pegarmos aqui mais uma outra moeda... Ah, mas isso aí é sorte, só tem essas duas aí. Então nós vamos pegar aqui agora a irmã... Vamos chamar assim de irmã do Ethereum. Vamos pegar o Ethereum Classic. Ou seja, o Ethereum Classic. Está aqui. Ethereum Classic. Então vamos lá. Olha que fantástico. Ele valorizou 2.849%. 2.849%. Percebe que você perdeu? Consegue enxergar agora o que você não pode vir a perder? A decisão é sua. Ok? Então eu quero... É importante isso aqui, pessoal. Porque não é brincadeira. Aqui não é brincadeirinha. Nós não estamos brincando de Playmobil e nem de Lego. É algo muito sério. E que muitas pessoas, muitas vezes, acreditam em Papai Noel, Corinda, Páscoa, Munda Sem Cabeça. Investem o seu dinheiro em um monte de coisas mirabolantes. E que, na maioria das vezes, fracassam. E quando tem algum retorno, é algo pífio, ridículo. Não é algo que você não merece. Agora, com certeza, você que está me ouvindo agora é uma pessoa que merece. Não é verdade? Você merece. Por isso que eu disse no começo do vídeo que você é uma pessoa diferenciada. E você merece estar aqui. Eu quero aqui compartilhar mais com vocês. mais com outras moedas. Nós vamos falar aqui agora de uma moeda que tem sido muito falada nos últimos meses, que é a Litecoin. Vamos ver quanto que o Litecoin valorizou nos últimos 12 meses. 6.098%. Quase 7.000% de valorização nos últimos 12 meses. Gente, é simplesmente fantástico isso. Percebe? Assim, olhando a olho nu, eu sei que se você está tendo o seu primeiro contato com criptomoedas, se esse é o primeiro vídeo de criptomoedas que você assiste, você deve estar pensando, porra, isso aí não existe. Alá Padre Quevedo, isso eu posso garantir, isso não existe, mas existe. E é esse mundo que a mídia tradicional e grandes banqueiros do mundo tentam esconder de você e tentam colocar uma situação, criar um clima de terror. Mas o terror, na verdade, é para eles. Porque os bancos sabem que eles jamais conseguirão acompanhar algo desse tipo. Eles sabem que a partir do momento que 70% da população terrestre, precisa mais do que isso, às vezes até menos, 50% da população mundial, tiveram conhecimento das criptomoedas, eles não sabem o que eles vão fazer. Agora, eu dou uma dica muito simples. Se você não pode contrair ele, se una. Por quê? Porque as criptomoedas são descentralizadas. Descentralizadas. Essa que é a sacada. Sacada, beleza? Então, por ela ser descentralizada, nenhum governo ou entidade privada tem poder e autonomia de bloqueá-la, controlá-la ou até retaliá-la. Eles tentam, mas não vão conseguir. Tanto é que o Bitcoin está aí há uma década. A bolha de uma década. O Bitcoin é uma bolha. Eu nunca vi uma bolha de uma década. Quando o último Bitcoin for minerado em 2140, os meus tataranetos ouvirão. A bolha de 2140 estourou. Então, nós temos que discernir e saber naquilo que acreditamos. Sabendo aquilo em que acreditar. Porque toda a história tem os seus dois lados da moeda. E se... Digo uma coisa pra vocês. Se você quer começar a ter sucesso na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é não ouvir a mídia tradicional. Isso no geral. Porque os governos, pessoas poderosas, elas não querem ter sucesso. Só elas querem ter sucesso. Elas não querem dividir a fatia do bolo. Só eles querem comer o bolo. Então, vai uma reflexão. Dando continuidade aqui, vamos então à moeda mais conhecida. A moeda mais conhecida. Todos falam. Ah, o Bitcoin não é o mais conhecido? Aí vocês vão ver que é algo curioso. Vocês já viram os percentuais da Ethereum, da Zcash, Ethereum Classic, Litecoin. Agora nós vamos ver nos últimos 12 meses o percentual de lucro sobre o Bitcoin, a moeda mais valiosa do planeta. E aqui, a responsável por hoje, nós temos esse mundo maravilhoso de altcoins. Então, ela teve ali aproximadamente 900%, que é uma excelente rentabilidade. Porém, vocês percebam que ela teve uma rentabilidade 5, 6, 7 vezes menor que a Ethereum, a Ethereum Classic. 4 vezes menor que a Ethereum Cash. Mas é o Bitcoin que é a moeda mais valiosa. Então, isso comprova que para ganhar dinheiro com o altcoin, você não precisa somente investir, operar com o Bitcoin. Ele é parte disso. Ele é parte disso. Mas não quer dizer que você tenha que só lidar com ele. Pelo contrário. A estratégia que eu montei com a minha equipe, com meus membros, com meus alunos esse ano, foi que nós iremos focar nas moedas menos conhecidas. Aquelas com market cap de 20 milhões apenas a 100 milhões. Porque eu acredito que até o final de 2012, nós teremos mais de 100 criptomoedas que superarão o patamar de 1 bilhão de dólares no seu market cap. Por que eu digo isso? Porque até 12 meses, a única criptomoeda, até 31 de dezembro de 2017, a única criptomoeda que tinha ultrapassado 1 bilhão de market cap, era o Bitcoin. Todas as outras centenas e centenas não. E quando virou meio do ano, já no final mesmo de dezembro, tínhamos até então 42 criptomoedas que tinham seu market cap mais de 1 bilhão. Agora de 1.000 pouco para 30 é um pouco. 30 é alguma coisa. Mas eu sei e creio que até o final de 2018, nós teremos mais, serão mais de 100 e nessas que vão explodir com seu market cap, onde nós ganharemos muito dinheiro. Assim como um dia o Bitcoin valeu 1 cento de dólar, até os centos de dólar. Assim como o Ethereum, o Litecoin, dentre outras. Ok? E vamos pegar aqui, falta mais, eu quero compartilhar mais uma moeda. Perdão, cliquei errado novamente. Vamos aqui, vamos compartilhar aqui o Monero. Isso, a Monero. Uma moeda pouco conhecida. Claro, quem é do mundo das altcoins, conhece, conhece. Mas quem não, não é muito familiarizado. Então ela teve nos últimos 12 meses, 2.251%. Incrível, surreal. E para finalizar, eu quero só colocar aqui a Dash, a última. Eu estou colocando essas assim, essas aqui, porque por mais que você seja novato, mas no mundo das criptomoedas, são uma das mais conhecidas, serão as mais conhecidas. Ok? Então se nós pegarmos o Dash, nos últimos 12 vezes, um ano, ela teve uma rentabilidade, uma valorização de 647%. Ah, mas eu tenho que investir só nessas? Não. Como eu falei, acabei de dizer sobre as menos conhecidas. Se nós formos aqui, vamos sair daqui agora e vamos aqui no CoinMarketCap, e nós vamos pegar aqui no Trend, no Gainers and Losers. Ok? O que significa os perdedores e ganhadores, os maiores perdedores e ganhadores. Nós estamos falando aqui de algumas moedas que com certeza a maioria delas vocês nunca ouviram falar. E até mesmo eu, que estou nesse mundo, sempre surge uma ou outra que eu nunca te confio falar. A velocidade na criação e no surgimento dessas criptomoedas é tão grande que é impossível de acompanhar em real time. Você acompanha assim, um dia, dois dias, uma semana depois. Ok? Então vejam bem, isso aqui são rentabilidades dessas criptomoedas nas últimas 24 horas. Essa rentabilidade que eu acabei de mostrar a vocês foi de um ano. Eu estou falando de uma rentabilidade nas últimas 24 horas. Nenhum mercado financeiro, seja Forex, Stock Exchange, Bolsa de Valores, tem isso, uma rentabilidade agressiva. Agora é claro que nem tudo é mar de rosas. Às vezes o mar não está para peixe. E essas rentabilidades também, como no começo do ano nós tivemos, no final de dezembro até uma semana aí, realmente um panic, total pânico aí e as moedas só no vermelho. Que é natural. Porque nada fica só crescendo, crescendo, dando lucro, dando lucro. E existem os porquês, eu não vou dizer nesse vídeo, para que ele não fique mais extenso do que já está. Então vejam bem, essa RC20, essa moeda aqui, ela teve nas últimas 24 horas 676%. Então imagina você investir mil reais aqui e ter quase 7 mil de lucro em 24 horas. Imagina isso aqui, 186, 90, 73, 51% e aí vai, 17%. O Tesouro Direto, que é um bom investimento, ele te dá uma média de 12% ao ano. Você tem uma, em 24 horas, 17, 74%. Então, por mais que você até invista em alguma criptomoeda, você tem algum prejuízo em 24 horas, isso muda de uma velocidade muito grande devido à volatilidade dessas criptomoedas, mas por mais que você fique 30 dias, 15 dias, 60 dias numa criptomoeda, o que você tem de investir em outras, elas suplantam esse seu prejuízo. Então é como se você investisse 2 mil em várias moedas e você tivesse um prejuízo desses 2 mil de mil. Mas os outros mil e outras moedas, você teve ali, vamos imaginar, 7 mil. Então você está no lucro de 5 mil. Perdão, 6 mil. Você perdeu mil, ganhou 7 mil. Então você está no lucro de 6 mil. Não é verdade? Isso 24 horas. Se eu pegar na última hora, lucro por hora, hora em uma hora, 226, 227%. Lucro nos últimos 7 dias, 585%, 433%, 353%, 139%, 49, quase 50% em uma... E agora, as moedas que mais perderam valor nas últimas 24 horas, 7 dias e por aí vai. Então, é importante você ter um profissional para te orientar e indicar, para que você não fique só no red, não fique só no vermelho, no negativo. Dá importância em saber, pô, como? Por que essas moedas, por que essas moedas cresceram tanto? Por quê? E é isso que nós passamos lá para os nossos membros, os nossos alunos. Tá? É isso. Beleza? Então, pessoal, é isso que eu quis compartilhar com vocês nesse vídeo. Volto, voltemos aqui ao título do vídeo. O que você perdeu e o que você irá perder daqui pra frente? Será que depois deste vídeo você ainda vai ficar aí na inércia, na dúvida, em cima do muro? Ou você, a partir de agora, tomará a decisão correta? Bom, pessoal, quero pedir mais uma vez que dê aquele like maneiro no vídeo. Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho que apareça aí. E que os lucros sempre estejam conosco. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá.